meu nome é Mateus Copini, e por anos eu achei que eu não fosse ser ninguém na vida, eu andava meio desacreditado então eu encontrei na busca do conhecimento, a chave para o meu crescimento pessoal e um dos alicerces do conhecimento que eu busquei durante anos foi o estoicismo bem-vindo a mais um vlog com cara de documentário, você já se perguntou por que as pessoas andam falando tanto de estoicismo? o que tem de tão especial no estoicismo? será que eu devo ser um estoico? será que eu posso aprender o estoicismo em um vídeo barra documentário e trazer isso para minha vida? a resposta é sim, faz tempo que eu utilizo do estoicismo para fazer vídeos, eu estudo bastante isso me interesso bastante por isso e faço um vídeo que outros sobre estoicismo, despertando o interesse das pessoas a aprenderem sobre isso e logo muitas pessoas passam a fazer conteúdo sobre isso, só que cara, para você realmente aprender isso na sua vida e que isso seja útil eu acho que tem necessidade de você aprender como um todo e por isso resolvi fazer esse documentário as pessoas me pedem, Copini, como é que eu vou aprender o estoicismo? como um todo, como é que eu vou ser um estoico? é possível que eu seja um estoico? decidi então fazer este humilde documentário eu sei que ele vai dar trabalho, então deixa um Ei Copini, estou aqui bom, eu estou falando da minha região né, eu moro pertinho aqui e hoje cara, depois de duas ou três semanas começou a fazer um calorzinho, começou a fazer sol e a gente tem que aproveitar esse sol que afinal, aqui no outono e inverno ele é meio raro de acontecer bom, vamos lá, começando então, cara, a gente vive numa época extremamente caótica ao mesmo tempo extremamente próspera, nós podemos crescer, nunca antes cara, na história a gente pode simplesmente crescer por conta própria, fazendo coisas aleatórias com a nossa criatividade hoje é possível, só que ao mesmo tempo isso aumenta a competitividade e faz com que aumenta o nosso caos mental por isso faz sentido o estoicismo, sim, estoicismo é uma filosofia da Grécia antiga os filósofos que escreveram sobre isso, primeiramente eles foram mal interpretados né foram Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio, Imperador né, nós não somos esses caras nós não vivemos na Grécia, será que Sêneca teria a mesma plenitude mental se ele tivesse que pagar boletos? se ele tivesse que fazer um imposto de renda? não, com certeza não, mas é muito útil para a nossa vida, nós não vamos nos tornar estoicos nós não temos essa pretensão, mas é interessante trazer isso para a tua vida e ao final desse documentariozinho, a tua vida vai mudar por isso não te esquece, deixa o Ei Copenito aqui, por gentileza o objetivo disso aqui é entender o que de fato o estoicismo ensina e eu vou tentar dar um tom muito descontraído, muito legal para esse documentário que não seja aquela firula de filósofo, sem se posicionar como filósofo mas como alguém que estudou isso para si mesmo e vai tentar trazer isso na medida do possível em palavras simples, em uma conversa fácil de entender por isso nós vamos chamar isso de estoicismo moderno e quem não gostar, se exploda o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que entender é aquela analogia quem vê que essa analogia foi Nietzsche e ele não é um estoico entre vida dionisíaca, instinto dionisíaco e instinto apolíneo fazendo uma analogia entre Deus Apolo e Deus Dionísio sendo Apolo um Deus grego que representava a força, a virtude, a disciplina e Dionísio que representava o oposto o aproveitamento da vida, o prazer da vida, essas coisas são deuses muito interessantes para a gente pegar e fazer uma analogia e dizer que nós temos esses dois instintos dentro de nós mesmos o instinto de viver uma vida em disciplina, pensando mais no futuro, pensando no amanhã se esforçando no presente, para colher um amanhã melhor e a vida do aproveitar o momento presente, do prazer, desfrutar qual é mais importante? cara, não tem, os dois são muito importantes quando a gente tem um sem o outro a vida desequilibra e às vezes cara, quando você quer manter uma vida mais equilibrada talvez a única coisa que você tem que fazer seja olha o caminhão, tomara que não atrapalhe o áudio a única coisa que você tem que fazer seja viver uma vida com prazer e com disciplina, de maneira equilibrada mas o estoicismo, ele puxa muito para o lado apolíneo para o lado de viver uma vida mais disciplinada então as ideias estoicas, elas giram muito em cima daquela linha de raciocínio que diz assim vale a pena se esforçar no presente para ter um futuro melhor esse esforço significa a abdicação de alguns prazeres, de viver uma vida mais retraída uma vida no bom sentido, uma vida que tipo, tu não corre tanto atrás de prazer mas se foca um pouco mais no crescimento pessoal tipo assim, num sábado à noite, tu fica, sei lá, retido em casa, lendo, estudando ao invés de sair e tomar muita bebida e no outro dia tu tá podre é mais ou menos por aí, uma maneira fácil de explicar claro que não dá para ser levado ao extremo então, só para explicar que o estoicismo, ele puxa muito para o lado apolíneo da vida e como eu conheço muito bem o meu público e o meu público é que tá aqui, e tu que tá me assistindo é muito parecido comigo tipo, tu não é o cara de família rica tu é o cara que quer ascender na vida não quer morrer pobre, mas não veio de família rica então tu tem um longo caminho pela frente ou seja, faz muito sentido para ti um instinto apolíneo faz muito sentido para ti, tu abdicar um pouco dos prazeres da vida pelo menos por uma fase, para poder no futuro colher uma vida um pouco melhor faz sentido o estoicismo ensina isso, o primeiro pilar, o primeiro ponto é vale a pena viver uma vida mais apolínea e ter um desenvolvimento de disciplina quem fala muito sobre isso é Marco Aurélio a arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança na medida em que está pronta para enfrentar tanto o inesperado como o imprevisto e não está preparada para cair Marco Aurélio e agora já são umas 3 horas da tarde já está no meu horário de comer então eu vou para casa comer fazer minha comida e depois ir para a academia por que a gente faz isso? porque a gente quer um corpo melhor porque a gente pensa no futuro quando a gente fica velho o corpo será forte temos músculos fontes de energia vale a pena manter a saúde isso é instinto apolíneo as vezes não dá vontade eu gosto de ir para a academia mas eu não gosto de fazer a comida etc mas eu tenho que fazer é o apolíneo e o dionisíaco em equilíbrio primeiro pilar histórico então viva a sua vida de maneira mais apolínea vale a pena se esforçar no presente para colher frutos no futuro e aí e aí e aí e aí e aí e aí estamos na golden hour finalzinho da tarde temperatura está baixando acho que fiz uma cagada em sair de regata já estou com frio mas vamos lá cara mais um segundo pilar aqui da mentalidade estoica a gente vai chamar de desapego e indiferença é um trabalho que a gente vai ter de longo prazo na nossa vida que tem como objetivo criar um certo desapego das coisas que a maioria das pessoas são apegadas mas sabe aquela aquele clichê de que tem que ser uma pessoa solitária uma pessoa não sei o que isso é clichê isso é besteirinha de videozinho no youtube de canalzinho que está começando na verdade vai existir sim uma certa solitude mas essa solitude é um resultado de você construir desapego uma mentalidade um pouco mais desapegada mais do que o normal por exemplo existem muitas pessoas que são apegadas ao dinheiro aos bens materiais existem pessoas que são apegadas à própria vaidade à imagem que elas causam no mundo a gente entende que tudo isso não vou dizer tudo isso é bobagem porque dinheiro não é bobagem mas não pode ter um fetiche sobre o dinheiro vaidade por exemplo é interessantíssimo cuidar da própria imagem cuidar da própria saúde estar bem vestido ter um estilo interessante mas isso tem que ter um certo ponto nunca pode ser demais nunca pode virar fetiche então o limiar entre o fetiche e o se importar é tu ter uma noção para que o dinheiro serve por exemplo ele serve para te construir condição te construir segurança te fazer comprar coisas que você gosta que você deseja é uma moeda de troca mas quando isso se torna um fetiche o dinheiro é um fim e não um meio aí bom, é nesse ponto que você tem que se desapegar então eu deixo aqui um conselho para existir um certo pensamento sobre o desapego de se desapegar de tudo aquilo que geralmente as pessoas se apegam então dessa forma tu vai criar duas coisas tu vai criar uma mentalidade mais fria uma mentalidade mais plena e uma certa indiferença com relação ao mundo e esse é o segundo o terceiro item vou deixar para falar daqui a pouco mas aquilo tudo que as pessoas falam de solitude ser um cara que tem solitude parece muito bonito muito poético mas na verdade a solitude ela é feita apenas de momentos por exemplo eu estou sozinho aqui eu estou aproveitando o pôr do sol antes de eu ir para a academia eu gravo sozinho eu gosto dessa solitude para gravar para falar com a câmera para mim é essencial eu tenho que passar um certo momento do meu dia sozinho todos os dias da minha vida mas são momentos porque depois disso eu volto para minha vida tenho pessoas ao meu redor tenho um relacionamento tenho amigos tenho família e acho isso super saudável enquanto que as outras pessoas que vivem de solitude masturbando essa palavra é como se ah seja sozinho seja um lobo solitário seja é uma coisa afrescalhada de youtube é personagenzinho a gente não está aqui para criar isso a gente está aqui para falar de uma maneira muito mais séria sobre esse assunto então dá para se entender que tu vai agir de uma forma mais desapegada com as coisas vai analisar o que gera apego nas pessoas e tentar se desapegar com isso vai construir uma solitude e uma indiferença ao mundo vamos falar disso daqui a pouco agora eu vou para a academia Domingo churrasco na casa da minha avó tradição inquebrável me conta nos comentários se tu também tem uma tradição de comer na casa da tua avó todo final de semana e assim que eu comer essa carne desse churrasco típico alemão do sul do Brasil eu continuo a falar sobre estoicismo como eu estava dizendo no pôr do sol de ontem existe um desapego que vai gerando uma certa indiferença ao mundo quando fala indiferença ao mundo tipo assim já parece algo que tem uma conotação negativa mas na verdade não é uma coisa positiva de todo estoicismo de tudo que eu aprendi de tudo que eu estudei esta para mim é a mais interessante a criação de indiferença com relação ao mundo e nós estamos aqui agora entrando numa época de eleição e eu acho que nada faz mais sentido para um cara que gosta de autoconhecimento de estoicismo, de desenvolvimento pessoal do que esse fator indiferença ao mundo veja bem na bíblia tem uma frase que é mais ou menos assim seja do mundo mas não faça parte dele uma frase muito bonita mas eu demorei para entender o significado bom, significa que tu vai viver no mundo viver na matrix usufruir do mundo não ficar isolado nunca se isolar como algumas pessoas pensam que o estoicismo prega um isolamento um distanciamento às vezes sim mas nem sempre tu vai usufruir do mundo completamente mas não vai se deixar afetar então quando a gente entra naquelas discussões tipo política e tal e eu sempre estou falando assim o seu voto não vale muita coisa vale menos que um cocô de cachorro porque as pessoas vivem aqui no Brasil com um jeitinho brasileiro as pessoas são todas erradas e cada um tem um político o que merece e quando a pessoa é toda errada moralmente significa que ela não tem condição nenhuma de fazer um voto que preste então está tudo errado no sentido política e a gente tende no Brasil a se afetar muito pela política pelos por como a coisa anda quando na verdade se toda a nossa energia for depositada no nosso crescimento pessoal a nossa vida fica num patamar muito maior é claro que quanto melhor a pessoa que nos governar melhor para nós é lógico que tu pode fazer o que está no teu alcance para votar correto de acordo com aquilo que tu acha correto mas entenda que não vai mudar muita coisa nem para melhor nem para pior é sempre uma questão ideológica mas não vai mudar muita coisa na prática e o que realmente muda na prática é o teu potencial de vida produtividade saúde bem estar dinheiro poder todas essas coisas é o que vai fazer a tua vida subir de qualidade na prática e sempre quando se fala nesses assuntos as pessoas tem aquela dúvida beleza mas cara na prática como não se afetar com as adversidades do mundo tipo a época da pandemia uns dois anos atrás todo mundo estava afetado algumas pessoas realmente afetadas porque tiveram uma afetação física real eu fui uma dessas pessoas também mas eu estou falando da mídia no sentido no conhecimento na igreja nas informações na cultura como não se afetar e aí essa pergunta ela se responde por aquela aquela fala estoica quanto menos causas internas tuas tu tem para lutar mais tu fica suscetível a se afetar com isso e ainda lutar causas de outras pessoas lutar causas que não são tuas e aí vem as ideologias então se tu quer se afetar menos pelo mundo o meu conselho é tenha uma causa para lutar o que é essa causa? não é uma causa política não é uma causa social é uma causa individual é uma causa de crescimento individual de crescimento pessoal de desenvolvimento pessoal de riqueza de dinheiro de poder de saúde de status de tudo que tu imagina que pode ser de longe interpretado como egoísmo tanto faz a questão é que tu precisa ter uma causa interna individual para lutar inclusive a própria evolução pessoal ela só acontece por vias individuais então pilar de suicismo aqui cria uma indiferença ao mundo e isso só acontece quando você tem uma causa muito forte para lutar algo que tu acredita por exemplo um exemplo assim mundano, fácil rapaz de classe média que quer ter uma vida foda e aí resolve abrir uma empresa e dedica toda a vida àquele negócio essa é a causa um cara que está penando por essa causa própria de crescimento individual esse cara se afeta menos pela matrix pela cultura pela mídia pelas adversidades do mundo segure seu entusiasmo juvenil você será capaz de usá-lo melhor quando mais velho Seneca eu estou gravando agora essa parte do vídeo dentro de uma estrevaria onde eles tiram leite aqui tem umas vaquinhas esse barulho de fundo é o barulho da cerca elétrica é um barulho que lembra muito ele está ancorado já interior então o tom do momento que eu estou sentindo aqui é cheiro de bosta de vaca que é um cheiro ótimo esse barulho de cerca elétrica e aquele clima 10 graus típico do começo do inverno do rio grande do sul interior completamente interior colonial raiz e tem tudo a ver com esta parte desse vídeo que é o afastamento do caos por exemplo eu já cheguei a falar isso em vídeo e disse que às vezes nem sempre você tem que fugir mas às vezes a única alternativa é fugir do caos por exemplo um cara que mora numa cidade grande mora no centro de São Paulo e sei lá ele está lá para ganhar dinheiro mas ele não aguenta mais ele tem que pegar o trânsito o caos a longo prazo a gente falando assim não parece tão ruim mas a longo prazo destrói a mentalidade dele e aí ele pensa assim ele se depara com o estoicismo e pensa o estoicismo vai me ensinar a ser mais calmo mais tranquilo só que o trânsito deixa a gente meio psicopata então ele acaba se iludindo está lá no trânsito está lá na vida estressante dele no trabalho estressante dele e ele de fato não consegue ter calma no longo prazo aquilo vai destruindo ele ou seja não adianta ser estoico nessas situações às vezes a única coisa a se fazer é o afastamento do caos explicando de maneira mais clara afastamento do caos não é covardia às vezes a tua vida está tão chata de ter um relacionamento que é ruim de ter amizades que são tóxicas coisas que tu não pode mudar coisas que não estão ao teu controle mudar claro, pode mudar até certo ponto a maneira com que tu reage a essas coisas mas as coisas em si tu não muda inclusive esse é o autoconhecimento estoico focar naquilo que a gente pode mudar beleza mas aí tu chega num ponto e diz assim isso aqui não dá mais pra mim esse relacionamento tóxico não dá mais pra mim esse local onde eu vivo essa rotina esse dia a dia essa casa onde eu moro a cidade onde eu moro o estado onde eu moro até mesmo o país onde eu moro não dá mais pra mim aí tu vai lá e faz emprega e empreende um determinado esforço para mudar de realidade ou seja a única coisa que tu tem a fazer é sair de lá então esse processo de desenvolvimento e para melhorar a tua situação de vida tu tem que melhorar não a tua mentalidade mas o meio onde tu vive é histórico é uma coisa que se aprende não é estoicismo sêneca tem um conceito que lembra muito esse daqui que é o vida retirada quando uma realidade está ruim cabe a você sair dela para construir uma realidade melhor às vezes tu não consegue lutar contra o problema o problema é mais forte que tu aí tu sai dele por exemplo realidade ruim vida ruim tá morando numa cidade ruim e não sabe o que fazer para melhorar você considera a possibilidade de se mudar de situação de vida de local de casa de apartamento de relacionamento de amizades no geral a mudança é sempre benéfica só tem que fazer ela de maneira saia muitas vezes muitas pessoas se acovardam com relação a mudança né e às vezes é isso que falta para a gente elevar o patamar de vida se não estiver certo não o faça se não for verdade não o diga marco aurelio bom linkando com o que foi falado ali na estrevaria eu falo de a necessidade de um afastamento quando a tua vida está ruim mas existem aqueles momentos aquelas situações em que a vida não está ruim mas a gente que está ruim a gente que está chato a gente que está reclamando demais o que está se afetando muito fácil pelas coisas né e aí cabe a nós não um afastamento mas um auto melhoramento para reclamar o mínimo possível se afetar o mínimo possível isso tem um nome chama-se ataraxia sabe aquele exemplo que eu usei dizendo de uma pessoa no trânsito ela está estressada ela está assim saco cheio eu sempre digo que trânsito deixa as pessoas psicopatas e agressivas pois é aí eu disse no fator passado no capítulo passado desse mini documentário barra vlog que às vezes não tem o que fazer às vezes é impossível que tu melhore a situação melhore o teu humor porque é a situação é o contexto é o meio que está te afetando e aí cabe ao afastamento do caos sem que isso seja interpretado como covardia de fugir dos problemas tá é muito válido isso mas tem aquela porcentagem de estresse que dá em nós quando a gente está no trânsito por exemplo que tem a ver com nós tem a ver com a nossa decisão naquele momento de se estressar ou não na vida a nossa mentalidade ela desde motivação humor felicidade raiva tudo ela é ditada por muitos fatores biológicos e genéticos então o que acontece no nosso dia o que aconteceu na nossa infância o funcionamento bioquímico do nosso cérebro acredita o nosso humor mas tem uma porcentagem disso que é a decisão então quando se fala de inteligência emocional de controlar as próprias emoções entender as próprias emoções não é muito específico o que tem que eu não fazer mas é uma questão de decisão ou seja intenção decide o que você quer sentir naquele momento por exemplo quando eu estou com fome falando por mim Mateus Copini me sinto muito irritado eu sinto muita fome gosto muito de comer e quando eu fico um tempo sem comer eu fico irritado mas naquele momento da irritação cabe a mim decidir se eu manifesto a irritação se eu boto ela para fora ou se eu reprimo ela se eu guardo ela para mim é uma decisão o que tem que fazer para controlar as emoções Copini? não, é uma questão de decisão decidir é simples eu não quero manifestar a irritação que eu estou sentindo agora isso vai servir para irritações pequenas não graves e que você tem controle sobre a situação sobre as suas próprias emoções isso é a ataraxia então com o tempo você se acostuma a se afastar um pouco mais desta vida desta manifestação espontânea das pessoas sobre os seus sentimentos isso é a ataraxia dando a impressão, a sensação de que você se afeta menos pelas coisas do meio mas sempre tem um limite por exemplo, agora começou a pingar está tudo bem para mim mas vai aumentar essa chuva ai eu vou ter que sair daqui porque vai molhar a câmera e vai estragar a câmera então ou seja no começo as pessoas que são frágeis, frescas essas pessoas precisam de ataraxia aquele cara que não come cebola ai eu não como cebola eu não como carne cara, é um detalhe que pode ser mudado ai eu não gosto de calor, eu não gosto de frio um pouco você consegue se tornar elástico e adaptável para caber nas situações que a vida te exige isso é a ataraxia é se afetar menos pelo meio que você vive tanto que é por isso que os estoicos eram confundidos com os caras que eram frios que tinham uma certa frieza emocional mas não, eles pregavam um controle sobre as suas próprias emoções sobre as próprias paixões e daí que vem aquele assunto do estoico controlar as suas paixões e dar muito mais valor para as virtudes do que para os vícios então, constrói-se toda uma postura de vida, uma vida em que você não se rende às paixões e cara, aqui, paixão romântica não é disso que a gente está falando a paixão romântica é um sentido latino da palavra paixão é só nós brasileiros e os povos latinos que temos esse sentido para a palavra paixão a paixão pode ser a comida, pode ser uma emoção muito forte de qualquer coisa um vício por adrenalina é uma paixão, tudo que é passional, é emocional, é paixão e o estoico prega através da atraxia que devemos sentir, mas controlar as próprias paixões alguns estoicos sim falavam que quanto mais distante você estiver das paixões, melhor incluindo agora a paixão romântica, porque sossega o homem aí eu já discordo um pouco e vou te falar uma coisa um pouco mais de curiosidade mesmo na Europa inteira existe uma dicotomia de comportamento você já certamente deve ter ouvido falar por aí que o povo latino é mais espontâneo, caloroso que o povo italiano é mais expressivo, espontâneo também que o povo germânico, alemão e das redondezas da Alemanha é um povo mais frio e retido e que o povo inglês é um povo também frio, mas se destaca pela sua educação é um povo muito educado e tudo isso é real quando eu fiz a minha viagem para a Europa, que passei um tempão lá viajando por vários países deu para perceber que todos esses mitos são reais e vivendo numa família que é metade alemã, metade italiana se percebe a diferença da espontaneidade, do italiano e da retidão do alemão então existe uma cultura cara, na Europa, que é originária do povo inglês, anglo-saxão que ela veio descendo até a Alemanha, que é a cultura da retidão em que essa cultura que se prega um certo controle, é uma virtude ter um certo controle sobre as suas próprias emoções você tem a obrigação de não demonstrar muitos sentimentos, pois você está o tempo todo tentando controlá-los por isso que o povo europeu, da Alemanha para cima, incluindo a Inglaterra é um povo visto como um povo frio, mas um povo retido na verdade é uma cultura anglo-saxã, que vem da Inglaterra antiga em contrapartida, na mesma época, ao longo dos milhares de anos foi se construindo um valor de baixo para cima na Europa, incluindo os países latinos de que o certo é a espontaneidade que você nunca deve lacrar um sentimento para dentro, sempre deve manifestar e você vai ver que o povo italiano, o povo espanhol, aí depois que se espalhou pela América o povo latino, ele é muito espontâneo, ele é muito caloroso por causa deste valor e quando você não demonstra um sentimento que está dentro de ti, você é meio acanhado esses povos enxergam isso como uma coisa ruim, então é uma virtude demonstrar depois de um tempo chegou um cara chamado Nietzsche, o filósofo lá do bigode e separou muito bem, nomeou muito bem isso como o instinto apolíneo e o instinto dionisíaco sendo o instinto apolíneo, esse instinto de retidão, mas ao mesmo tempo de trabalho e o instinto dionisíaco, o instinto de curtir a vida, do ser espontâneo mas não é à toa que os países latinos são os países com mais índice de traição de relações extra conjugais, então os dois tem prós e contras e deve-se ter um desenvolvimento dos dois na minha opinião agora, não de documentário sobre estoicismo, mas de Mateus aqui deve-se desenvolver os dois, deve-se trabalhar os dois, os dois nos seus prós e nos seus contras então vale a pena, como eu disse no começo desse documentário, vale a pena pagar o preço no agora para colher o amanhã o pagar o preço é o apolíneo, o colher o fruto amanhã e degustar, viver ele, é o dionisíaco para ficar lacrado na tua mente esse papo de instinto dionisíaco e apolíneo, germânico e latino, retidão e manifestação lembra sempre da fábula da cigarra e da formiga, a cigarra é o dionisíaco, a formiga é o apolíneo você deve trabalhar com uma formiga e curtir a vida com a cigarra, os dois ao mesmo tempo a diferença da cigarra para a formiga, é que as formigas não mendigam no inverno mas as cigarras cantam enquanto as formigas respeitam a rainha seja cigarra no prazer e formiga no dever mas quando a gente fala sobre ser interessante desenvolver o lado apolíneo a gente tem que entender que o apolíneo é um lado que dá valor às virtudes e menos aos vícios é um estilo de vida em que tu tenta elucidar, aumentar as tuas virtudes e diminuir os teus vícios então agora a gente entra em outro aspecto aqui do estoicismo, prático, moderno viver uma vida em virtude se eu for pegar a palavra virtude, eu vou acabar percebendo que ela é muito ampla para te explicar o que é uma virtude então nós temos virtudes aqui, morais, por exemplo a honra é uma virtude moral, a honestidade é uma virtude moral mas nós também temos virtudes de comportamento, por exemplo eu procrastino, isso é um vício eu sou preguiçoso, é um vício preguiça é um pecado capital, mas digamos que seja um vício o contrário disso é a virtude o comportamento é feito de vícios e virtudes, para cada vício tem uma virtude que contrapõe então, viver uma vida apolínea é sempre pensar que eu preciso desenvolver mais virtudes do que vistos então você começa a analisar o seu comportamento, fazer uma meditação estoica o que é meditação estoica? é quando você dá um passo para trás você consegue ver a situação de mais longe como se você enxergasse de fora, vendo de fora e depois disso, você começa a perceber o que tem que ser feito a que ponto está a tua vida isso é uma meditação estoica e eu recomendo que você faça uma meditação estoica sobre o teu próprio comportamento sobre o teu próprio estilo de vida e assim analise o que está certo, o que está errado, o que é vício, o que é virtude e sempre trabalhando para que as virtudes cresçam mais do que os vícios então, um exemplo de vida prática esse documentário não vai ser nada sem vida prática teu amigo te convidou para sair numa sexta-feira à noite para beber, para ir no final das contas aquilo é divertido mas não é tão produtivo está tudo bem tu ir mas depois no sábado ele vai lá e convida de novo tu vai depois na outra de novo, tu vai tu vê que está perdendo muito dinheiro aí, está perdendo energia aí então tem que ter um balanço isso seria um vício eu viver uma vida de muito prazer porque que nos leva ao vício em si, em todos, no contexto amplo da palavra é o prazer então uma vida com muita busca de prazer uma vida dionisíaca demais é uma vida improdutiva e uma vida apolínea demais é produtiva, mas é sem graça então sempre o balanço é claro que eu coloquei como um pilar do estoicismo o desenvolvimento das virtudes porque precisa forçar para desenvolver virtudes e vícios não precisa fazer nenhuma força cara eu vou ter que lavar suas botas quando chegar em casa então, em consideração a mim tu deixa um ecopínito aqui aí eu vou lembrar de ti quando eu estiver lavando isso parcimônia não precisar de muito se contentar com pouco particularmente eu gosto muito desse aspecto do estoicismo porque eu acho que essa é uma coisa que eu já trazia em mim antes mesmo de começar a estudar de começar a me interessar por desenvolvimento pessoal algo que vem muito da minha família especificamente algo que eu aprendi com o meu pai a parcimônia significa tu aprender a se contentar com pouco não só no sentido material no sentido total da vida de todas as nossas necessidades mas em específico aqui eu cito o material os bens materiais por exemplo toda a nossa raiz do nosso sofrimento está no ego e a gente sofre quando a gente não tem alguma coisa que a gente quer a maioria dos nossos sofrimentos são pela falta de algo se não todos né? a doença, falta de saúde a tristeza, falta de felicidade, energia, vitalidade tudo é falta de alguma coisa e a maioria das coisas que nos faltam olha o tanto de mosquito me cercando aqui a maioria das coisas que nos faltam são coisas que a gente pode controlar no sentido de que não é tão normal para a natureza humana que a gente tenha tantas coisas ou que deseje tantas coisas principalmente bens materiais a cada dia que passa a cada época que passa as pessoas se tornam mais materialistas porque existe uma ampla divulgação do material do luxo da ostentação há dez anos atrás não existia o instagram ou existia, não lembro mas não era tão frequente que as pessoas mostrassem suas conquistas suas coisas, todo mundo faz isso hoje eu também faço isso hoje esse documentário inclusive serve para mim daqui a alguns anos eu vou olhar esse documentário vou aprender com o que eu estou falando aqui porque eu não lembro de colocar em prática tudo ao mesmo tempo mas a questão da parcimônia é que esse volume grande volume de coisas que nos colocam na nossa cabeça que nos faz ter desejo por bens materiais por experiências de vida viagens, lugares incríveis, tudo que eu posso ter faz com que eu me sinta tão mal as pessoas no geral se sintam tão mal porque eu não as pessoas tem aquilo mas eu não tenho, eu não posso ter, eu só fico na vontade e esse é um sofrimento humano recorrente hoje até tem uma síndrome síndrome FOMO fear of the missing out que é o medo de ficar de fora o medo de não ter aquilo o receio por não viver aquela experiência de vida que aquele cara está vivendo mas a gente não percebe que aquele reels que aquele cara gravou, pulando de paraquedas e ficou incrível aqueles 15 segundos ele gastou alguns milhares de dólares para fazer isso tudo tem um custo e quando a gente quer ter aquela experiência de vida a gente não consegue quando a gente quer dirigir aquela Ferrari a gente não pode eu estou sendo um pouco exagerado para que você entenda de maneira fácil isso pode ser nas pequenas coisas também a parcimônia é a grande virtude de eu aprender a me contentar com pouco de eu não desejar muitos bens materiais é por isso que hoje, hoje não há uns 5, 6 anos atrás estourou a moda do minimalismo ficou uma modinha de dizer, vou ser minimalista, vou me vestir de maneira minimalista minha casa vai ser minimalista meu iPhone é minimalista design é minimalista tem o mínimo de coisas possíveis, até um pouco de romantização isso tudo, mas isso faz muito sentido isso na verdade é parcimônia minimalismo é estoicismo mas chama-se parcimônia e é claro que tem um princípio mais profundo em cima disso que não é ter poucas coisas é ter boas coisas por exemplo eu uso um celular de uma marca boa um notebook de uma marca boa caríssimo mas nunca deu problema eu compro um carro melhor é mais caro mas não dá problema entende? é um meio de viver é um meio de minimizar os estresses os caos que as coisas podem me gerar mas a parcimônia em si é mais importante a parcimônia está mais interna está mais dentro que é o ato de eu me contentar com pouco de eu me contentar com não ficar cobrando das pessoas o que elas podem me dar não ser carente com elas ou seja, vale para as pessoas também mas é claro nada disso significa que tu vai ter uma régua baixa para as coisas na tua vida que tu vai vestir um trapo que tu vai se contentar com as sobras das pessoas nada disso parcimônia é tu não depender muito não desejar muito os bens materiais não reclamar, não ser carente agora eu vim aqui no mato de eucalipto e está cheio de papagaio aqui o barulho deles é bem alto espero que dê para ouvir esse tanto de árvore caída aqui caiu com o ciclone dessas semanas esses tempos atrás antigamente, na época medieval na Idade Média na Inglaterra ou na Grécia o filósofo era como se fosse um cara que dava suporte para o rei ou para o imperador ajudando ele a tomar as decisões certas o rei e o imperador eram bons líderes e o filósofo era a mente por trás a mente que ajudava ele a pensar, esclarecer, a ver a situação de uma maneira mais ampla Marco Aurélio foi um cara que era imperador e filósofo Marco Aurélio falou muito da atividade, apolínea, disciplina, força, entre outros o livro Meditações de Marco Aurélio é um livro bem simples, mas ao mesmo tempo um livro incrível o termo memento mori tem uma história bem legal por trás disso ele era um termo em latim que era sussurrado ao pé do ouvido do imperador quando o imperador estava era muito comum que os imperadores começavam a conquistar coisas e eles começavam a se achar os deuses donos de tudo e invencíveis era muito comum esse processo aí tinha um filósofo que sussurrava no ouvido do imperador assim memento mori é um dizer que tem um significado que diz mais ou menos assim se acalma você ainda é um ser humano, você é mortal, você é frágil e pode dar errado tudo que você está fazendo a sua vida é finita, você pode morrer amanhã então calma, memento mori lembre-se de que você é um mortal e de que você vai morrer Sêneca tem uns livros que falam sobre a finitude da vida através de Sêneca, você começa a entender entender não, todo mundo entende isso mas começa a refletir sobre o quanto a nossa vida é frágil o quanto a nossa vida é efêmera o quanto a nossa vida é passageira, ela passa rápido se tu é uma pessoa, cara, que já passou dos teus 30 anos então tu tem a sensação comenta aí embaixo, também tem essa sensação de que a cada ano o tempo parece passar mais rápido eu tenho essa sensação e eu não sei se é a minha vida, a minha empresa que eu tenho mais compromisso, minha vida está mais agitada ou realmente a vida vai passando mais rápido e cara, quando vê tu sente que a tua vida já passou a vida passa muito rápido um ano não é mais muita coisa dez anos é só um ano vezes dez e cara, dez anos vezes dez é cem anos e é difícil que tu chegue nos setenta com saúde então a vida passa muito rápido ou seja, a nossa energia vital é completamente limitada fazendo com que a gente não tenha que gastar energia em vão que a gente dê valor a nossa saúde o nosso corpo, a nossa força e chegue longe com força que não envelheça e esteja fraco rápido demais ter noção da finitude da vida é isso que traz também um comportamento de prudência em relação aos perigos e as adversidades da vida nós devemos sim ter essa noção de que nós somos meros mortais e que a nossa vida vai acabar um dia mais cedo do que a gente pensa e isso sem contar com alguma algum acidente alguma doença estou falando da velhice mesmo ela vai chegar a fraqueza vai chegar muito antes do que a gente pensa então tome consciência de que você é um mortal você é frágil sua vida é tão frágil quanto a minha e ela vai acabar em breve esse aspecto chama-se de Memento Mori ter noção de que você é um mortal e que vai morrer bom, agora eu vou voltar para lá para a casa da minha avó que já está me dando fome provavelmente a gente continua de noite ou no dia seguinte e aí o 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 quando tu para para ver um livro todo o conhecimento seja ele estoico ou apenas desenvolvimento pessoal no geral seja em um livro seja em um documentário um vídeo uma palestra ou qualquer coisa sempre vai pode perceber sempre vai trabalhar o lado apolinho da coisa ou seja vai te falar sobre como ser mais produtivo como render mais como ter mais foco mais concentração como acabar com a procrastinação enfim tudo tem o objetivo de te tornar mais competente isso é uma cultura geral do mundo extremamente útil extremamente relevante que tem como foco te fazer produzir mais porque produzindo mais tu ganha mais e tem mais dinheiro mais poder poder de compra enfim uma vida melhor isso é extremamente útil e isso tudo pode ser resumido como o instinto apolinho como se tornar uma pessoa mais produtiva mais capaz mais útil é extremamente necessário que tu trabalhe isso mas ninguém eu não vejo ninguém falando o contraponto disso o contraponto disso não é ser um vagabundo não trabalhar e sentir prazer em ser inútil não é botar um pouco da tua atenção em tu ser alguém que aproveita a vida que tem esse sistema de aproveitamento de vida é o instinto dionisíaco é o momento presente é o olhar para essa janela ver que tem pingos aqui e isso é extremamente bonito é o filmar essa chuva na janela ali do meu apartamento e ver nossa isso é bonito mesmo isso é um instinto dionisíaco é eu ir almoçar agora agora são onze onze e meia da manhã né tô esperando pra ir almoçar e sentir o prazer em estar comendo aquela comida e isso as pessoas andam esquecendo né elas estão se tirando do momento presente elas não conseguem mais sentir prazer em estarem vivendo as suas próprias vidas devido a uma mente ansiosa que está sempre no momento adiante e não no momento presente ou no momento passado que é o que as pessoas chamam de depressão a depressão é quando a tua mente fica no passado deprimida a ansiedade é quando a tua mente fica no futuro o prazer o instinto dionisíaco é quando a tua mente se coloca no presente ninguém fala que pessoas extremamente produtivas extremamente profissionais que são fodas nesse sentido são pessoas ansiosas e pelo tempo que tu fica ansioso na tua vida se são dez, quinze anos começa a afetar muito mais coisas em ti problemas de saúde começa a dormir mal começa a ter insônia e talvez até na velhice começa a ter problemas de coração porque teu coração fica o tempo todo acelerado mais do que o normal então é preciso colocar uma atenção não só na parte apolínea mas na parte de viver uma vida com prazer eu acho eu tenho pra mim que uma vida sem prazer é uma vida totalmente incompleta se tu não tem um momento do teu dia em que tu desfruta de prazer esse prazer não precisa ser um êxtase de endorfina pode ser simplesmente um momento em que tu sei lá liga a Netflix antes de dormir e assiste uma série um filme uma coisa assim ou sei lá um momento do teu dia que tu tem pra sentir prazer se tu é daqueles caras que seguem uma dieta um momento do teu dia tem que ter uma comida boa que tu come que tu desfruta que tu goste porque senão no longo prazo tu não consegue sustentar aquilo senão a tua vida passa a ficar chata ah mas tem pessoas que são muito regradas e gostam disso beleza mas em algum momento a vida delas vai ficar chata elas vão ficar estressadas e elas não sabem de onde vem é necessário ter momentos de prazer em suas vidas é totalmente necessário a tua semana tem que ter um dia dedicado a isso o teu mês tem que ter um final de semana dedicado a isso o teu ano deve ter um mês dedicado a isso é por isso que existem as férias e é necessário que se coloque atenção em cima disso senão a tua vida vai ficar com o rato correndo na rodinha do hamster e mesmo que você seja rico mesmo que você tenha dinheiro mesmo que tenha poder e tudo mais vai continuar sendo um rato um rato poderoso mas ainda assim um rato a única coisa que te tira dessa vida de rato de hamster na gaiola correndo na rodinha não chegando a lugar nenhum é momentos de prazer uma vida bem aproveitada isso é crucial eu confesso que isso aqui não é tão histórico assim o histórico se distancia das paixões se distancia dos prazeres mas eu não vejo sentido em te apresentar um documentário inteiro falando para ter uma vida produtiva distanciada virtuosa e negligenciar o prazer da tua vida não faz nenhum sentido Memento Vivere é o pilar que eu acabei de te apresentar eu paro aqui em um lugar abandonado para fazer a última parte desse documentário sou meio fascinado por lugares assim bem estranhos pelo que eu estou percebendo esse lugar aqui antigamente muito antigamente foi uma escola aquelas escolinhas de interior que tinha duas, três salas bem estranho na verdade mas não seja uma escola mas não é assim que eu tenho certeza mas não eu não sei porque não é assim mas eu sei viu a palavra em um lugar o último conceito a ser apresentado para ti chama-se laboriosidade laboriosidade, palavra bonita, o significado de laboriosidade, laboral é algo que é esforço empregado ao trabalho em prol de ganho próprio ou ser útil para alguém, para uma sociedade, para o mundo, tanto que uma atividade laboral ela é simplesmente trabalho, existem pessoas que são menos laborais do que outras, pessoas que não gostam tanto de trabalhar, não gostam tanto de se esforçar, existem pessoas que se esforçam demais, que não tem nem um pouco da sua vida dionisíaca sendo ativa para ser aproveitado, aqui eu sempre faço esse contraponto, eu te apresento o dionisíaco e depois eu te falo, olha, também precisa trabalhar este aspecto, ser uma pessoa laboral, um estoico chamado Marco Aurélio tem um conceito de felicidade muito interessante, que diz que a felicidade do homem está no prazer maior, está em executar bem uma tarefa que tu é bom, por exemplo, se eu sou bom gravando vídeos, eu me sinto muito feliz ao fazer isso, uma pessoa que gosta de fazer isso, mas não faz tão bem, não vai se sentir tão bem fazendo, então a felicidade do homem, ela vai estar no aprimoramento daquilo que tu faz, na tua atividade laboral, a ponto de gostar daquilo que tu faz, aí, amo o meu trabalho, nem todo mundo ama o seu trabalho, é verdade, nem todo mundo tem um trabalho legal, mas cara, às vezes, tu vai aprender a gostar do teu trabalho, à medida que tu vai fazendo com que ele se torne bom, ou com que tu se torne bom naquilo, e aí ele vai virar um prazer, claro, isso é aquele conflito que algumas pessoas têm de encontrar prazer no trabalho, mas nós estamos falando aqui, muito mais no sentido de ser uma pessoa que tem essa laboriosidade, não é só no sentido de gostar de trabalhar, gostar do seu trabalho, mas é também no sentido de ter a sensação de que tu é útil para o mundo, pode perceber, quando tu tem pessoas adultas, jovens adultos, tipo aqueles adolescentes que estão saindo agora da adolescência, entrando na fase adulta, talvez naquela fase de se formar numa faculdade, e ainda não tem emprego, porque o mundo real não é igual, falam nas universidades, essas pessoas, acontece muito delas não terem trabalho, delas serem sustentadas pelos pais, não porque são vagabundos, mas porque não tiveram a oportunidade ainda, de trabalhar, e pode perceber, cara, muitas dessas pessoas se sentem meio depressivas, apáticas com relação ao mundo, porque não são úteis, o sentimento que tu tem de não ser útil para o mundo, para a sociedade, cara, é muito ruim, é muito ruim, isso te deixa depressivo no longo prazo, e o sentimento que tu tem de receber um dinheiro, seja um salário de um chefe que te paga, ou até mesmo dinheiro por uma venda de um produto que tu vendeu, ou de um serviço que tu prestou esse dinheiro, não é só vislumbre, não é só, agora eu vou comprar o meu carro que eu sempre quis, a roupa que eu sempre quis agora eu estou patrão, não, não é isso, o dinheiro dignifica o homem, o recebimento, o recebimento pelo seu trabalho o dinheiro reconhece o trabalho, e o trabalho dignifica o homem, ou seja, te torna digno, porque te diz aquele dinheiro, aquela cédula, aquele pix, qualquer transferência em números, mostra que tu é uma pessoa útil para a sociedade em que tu vive, então uma das coisas mais importantes na vida, é tu se sentir útil por aquilo que tu faz, no meio que tu vive agora eu coloquei a câmera no tripé, para não ficar segurando ela assim, cansando o ombro, e afetando a minha concentração para finalizar este documentário com chave de ouro, eu trago então aqui no que eu aprendi com o Sêneca a vida retirada, a gente precisa observar a vida dos filósofos históricos, como é que ela era e precisamos ver ao todo, a vida toda deles, entendendo que existe uma certa jornada e que o objetivo final dessa jornada, alguns filósofos dizem que é a preparação para a morte mas eu digo assim, numa terceira idade, depois da vida adulta, depois do teu período laboral eles se encaminhavam para uma vida retirada, e de lá eles começavam a escrever os seus livros as suas obras, que ficaram até hoje nos sendo úteis é o sentimento de se retirar do mundo e deixar uma obra póstuma, deixar uma obra para a humanidade isso não vai ser útil para ti na vida prática, porque tu não é um filósofo, nem eu sou um filósofo nós não vamos chegar nos 45 anos, comprar uma casa na montanha, comprar uma casa na serra e observar a natureza enquanto escreve as suas obras, com a lareira ligada, tomando um vinho bom, isso é uma coisa que eu quero fazer já agora, mas não é no sentido estoico, é no sentido da vaidade vida retirada, pode ser útil para nós, para a gente entender uma certa retirada do mundo agora eu vou bater em retirada, agora eu não vou mais lutar contra o caos eu não vou mais tentar trabalhar minha mente, para não me estressar no trânsito eu não vou mais ficar trocando de ambiente, em busca de um ambiente que é mais tranquilo para mim eu vou simplesmente me retirar, como a internet hoje gosta de chamar uma vida sigma usando essas palavras alfa, beta e etc, o sigma, letra do alfabeto grego está aí para representar uma vida transcendente ao caos enquanto que a letra alfa, ela representa liderança, ela representa crescimento a própria escolha do nome da minha empresa Alphalife, é uma vida de líder é uma vida em ascensão, é tu pagar o preço da competitividade mundana para assumir um posto de líder um posto de sou o melhor que eu posso ser, inclusive o melhor do que os outros, os meus semelhantes é uma vida em competição, mas essa competição cansa essa competição, ela traz muito benefício, mas às vezes ela nos destrói, vamos ser sinceros às vezes cansa aí nós temos o beta para representar quem não consegue chegar lá, quem está por último, quem está em segundo e temos também o sigma, que é o cara que diz assim, cansei da competição vou aceitar as coisas como estão meu objetivo agora não é ser o melhor do que os outros não é ser o melhor que eu posso ser, mas ter o máximo de paz que eu possa ter e aí eu transcendo, eu deixo a matrix competitiva, eu deixo essa ambição um pouco de lado e me torno uma pessoa sigma, uma pessoa que fica mais tranquila com relação ao mundo esse é o conceito de vida retirada, quem fala muito sobre isso é Seneca e Seneca foi um cara que foi exilado, se eu não me engano, ele foi exilado na Espanha e no interior da Espanha, numa casa da montanha, e lá ele vivia a sua vida tranquila com a sua esposa e de lá ele escrevia cartas para as pessoas, e começou a escrever os seus livros e daí nasceu o conceito de vida retirada, que para nós funciona como o conceito de sigma na internet atual, chamamos, as pessoas chamam isso de uma vida sigma uma vida onde é que, olha, eu não estou nem aí para a competitividade do mundo eu não estou nem aí para as dicas de empreendedorismo, nem produtividade, não sei o que lá eu quero viver a minha vida tranquila, eu não estou convidando você a seguir por esse caminho eu não acho que esse seja o caminho ideal para pessoas jovens não é o caminho para mim, não é o caminho para ti eu recomendo o caminho alfa, que é o caminho do crescimento, o caminho de pagar o preço o caminho de entrar na batalha, mas que fique claro que existe um segundo caminho o caminho sigma, que é o caminho de quando você é cansado de lutar vai chegar esse dia, e nesse dia, quando chegar esse dia, tu vai lembrar desse documentário desse blog, desse vídeo que tu viu aqui no canal Topini, numa casinha abandonada chovendo, início do inverno interior do Grêmio do Sul, tu vai lembrar de uma vida retirada muito obrigado pela tua atenção, espero que tenha gostado, espero que tenha visto até o final deixa teu ei Topini aqui, me diga nos comentários se tu gostou do que tu viu o que tu achou, se é interessante mais documentários assim, vídeos longos assim que eu busco fazer em outros aspectos, em outros temas continue acompanhando meus vídeos aqui, continue acompanhando meus vlogs se me conheceu hoje, recomendo fortemente que me acompanhe nas outras redes sociais como Instagram, do nosso conteúdo diário mostra a minha vida e pode te interessar de alguma forma e vou ficando por aqui, um abraço e vou ficando por aqui, um abraço Obrigada e aí